Música Muito boa noite espectadores e web espectadores da Infinity TV Estamos aqui quarta-feira dia 8 de fevereiro, 21 horas pontualmente Com o programa Opinião e Debate, o seu programa de todas as quartas-feiras aqui na Infinity TV Ao meu lado aqui os convidados, não é nem convidado, já é nosso parceiro aqui que apresenta o programa junto Carlos Alberto Salomão Chicão, que deve estar feliz da vida porque o Palmeiras ganhou mais uma vez do Santos no final de semana E Paulo Miel, presidente do PT aqui, grande camarada, grande amigo nosso, boa noite para os senhores Primeiros convidados Boa noite, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, tentar mostrar alguma coisa para os serranos A respeito do partido, esclarecer alguma coisa, o que a gente puder passar para eles de informação A respeito do PT, do que está acontecendo com a política de Serra Negra O que puder fazer, a gente vai fazer Boa noite Rosa, boa noite aos nossos web espectadores É um prazer começar mais um programa Opinião e Debate, lá se vamos 104, estamos aí firmes e fortes Hoje você vê um 20 vermelho, quase um vermelho, um bordô em homenagem aos petistas aqui do programa É isso aí, é programa número 104, como o Chicão bem disse aí, no final, vou deixar o final do programa para me emprestar alguns esclarecimentos aí Mas depois a gente fala disso Primeiro vamos conversar com o nosso convidado aqui, o Paulo Miel Paulo Miel, eu queria que você desse um panorama geral aí, como é que está o PT aqui de Serra Negra? Bom, o PT em Serra Negra está bem estruturado, a gente está trabalhando para a próxima eleição A gente vem com força total, a gente quer juntar os partidos e fazer um projeto novo para Serra Negra Eu acho que é a hora do PT, PT é o governo federal, PT tem condições de trazer verbos para Serra Negra O PT tem condições de chegar nos deputados, a gente tem muito contato, eu acho que é a hora do PT em Serra Negra Legal, Paulo Miel, você acha que o PT aqui em Serra Negra está demorando, demorou um pouco para engrenar? Não, não, tudo que é bom tem que levar um tempo para amadurecer O PT amadureceu, agora está no ponto certo, eu acho que é como o vinho, agora a gente está no ponto Está certo para começar a fazer o nosso trabalho Eu falo isso porque nas últimas eleições o PT teve dois candidatos, o Zé Bertevelo e o Paulo Mão da Farmácia Que detiveram um grande número de votos aqui, os dois juntos, depois você me fala quantos votos tem O Paulo teve quase 500 ou mais de 500, o Zé Bertevelo também E não conseguiram se eleger por causa de questões de coligação Isso O PT aprendeu com as últimas eleições? Claro, tudo é um aprendizado, a gente aprendeu nesse processo que a gente tem que se juntar Sozinho a gente não faz nada Da maneira que a gente está fazendo agora, eu acho que o processo vai ser muito melhor A gente tem condições de estar junto com um grupo que vai ficar muitos anos na política A gente acha que a política de Serra Negra precisa de ideias novas E sozinho a gente não consegue fazer isso A gente precisa da participação da população A gente precisa do apoio dos empresários A gente precisa da parte política da cidade para conduzir esse processo E é por aí, eu acho que tem que estar todo mundo junto, senão não vamos chegar a nada Chicão, sua opinião sobre o PT aqui de Serra Negra? O PT eu vi realmente nascer, a gente pode dizer, aqui em Serra Negra Eu me lembro da primeira eleição do Lula, em 1989 Onde o pessoal fazia aquela militância ali na entrada do Juveno E o pessoal que se identificava com o PT na época Era o que fazia o L do Lula, naquela votação, fazia com a mão assim Eu me lembro do Peixe, quando eu passei Ele até me chamou pelo sobrenome na época Falou, Salomão, vamos lá Daí eu fiz assim com a cabeça por trás para ele Era uma briga desgraçada em casa Você poder explicar aquilo para as pessoas dentro de casa A maioria, sem contar a minha mãe que tem uma quedinha grande pela esquerda Mas o meu pai, meus filhos, todo mundo era naquela oportunidade color roxo E eu acho que o mais importante de tudo é o que o Paulinho falou aqui Porque precisa dessa adequação do partido Dentro da condição que é a eleição de Serra Negra Como você falou, na eleição que não valeu, aquela eleição de 2005 Que o Lucinércio ganhou, depois teve que sair Porque o Paulinho recobrou o seu mandato na justiça Na oportunidade o prefeito de amparo, o César Pagã Veio para Serra Negra e retirou o pessoal dele da convenção Eu lembro dizendo que eles precisariam marcar espaço Que aquela seria uma oportunidade para marcar espaço E não se confirmou Na época, se eu não me engano, a candidata, acho que foi a... Eu não vou me lembrar quem era a candidata do PT naquela oportunidade Mas precisa dessa, como se diz, dessa inteligência hoje No cenário político de Serra Negra Isso que você falou, o que é mais importante Se não tiver todo mundo junto A vaca vai para o Brasil Eu acho que o PT poderia até, no caso, sair sozinho numa eleição E eleger vereadores Seria mandato de dois ou três vereadores E a gente, o que a gente poderia fazer? Seria uma política de quatro anos A gente pressionado na Câmara Sem aliança Sem nada A gente precisa juntar De uma maneira que o grupo Tem um projeto Esse projeto fique por anos Trabalhando em cima desse projeto por anos Não é uma coisa de um dia, de dois dias De um mandato Vai ser anos A gente precisa que a cidade Seja conduzida Através de anos Por uma... Vamos dizer assim Tem um rumo A gente tem um rumo A gente precisa de um rumo Mas estruturar Hoje eu vejo que Serra Negra está sem um rumo A gente vê na questão do meio ambiente Na questão da saúde A gente precisa de profissionais Que trabalhem nessas áreas Que trabalhem nesse projeto Que a gente já está começando a fazer A gente formou uma comissão Que já está começando a pegar ideias Para trabalhar esse projeto A gente tem a ideia Talvez essa semana Conversar com o profeta de amparo Para ter alguma coisa Que venha já meio pronta Para a gente ter um esboço Do que a gente vai fazer Eu acho que é um caminho Que esse grupo vai tomar Esse grupo está em igualdade A gente não tem um partido Que está acima Ou que está abaixo Nós estamos em igualdade Conversando De maneira que a gente Vai lançar candidatos E cada partido vai lançar seu candidato A gente não se preocupa com isso A gente está preocupado É com um projeto para a cidade A gente precisa de um projeto Que leve Serra Negra A uma sustentabilidade A Serra Negra depende muito do turismo E a gente vê que o turismo em Serra Negra Está se acabando A gente perdeu a parte cultural A gente Arquitetônica Toda a parte histórica A gente perdeu tudo Agora a gente está brigando Para manter o que? O restinho que sobrou Das áreas preservadas E se não acontecer isso Uma instância hidromineral climática Que é a Serra Negra Vai mostrar o que para o turista? A renda de Serra Negra A maior parte das pessoas Trabalha com o turismo 60% Talvez até mais do que isso Depende do turismo E a gente precisa Não só Fazer alguma coisa Para o turista Mas também Para a população de Serra Negra A população de Serra Negra Precisa se sentir em casa Se sentir feliz na cidade E a gente não sente isso O turista está vindo para cá E não está sentindo isso também O que vai acontecer com o Serra Negra? Nós vamos virar uma cidade dormitória Daqui a uns anos Se a gente não tiver o meio ambiente Se não tiver a preservação Da nossa água A preservação de emprego É O que está acontecendo Não sei se vocês concordam com o meu A maioria dos jovens Assim Do pessoal da unidade Está se formando E está indo embora Você precisa ir embora Porque se você se forma Você vai trabalhar no que aqui? Não é? E outra Não adianta formar pessoas Em cursos Que vão ficar aqui em Serra Negra Sem ter como trabalhar A gente está vendo aí Que tem Estão mostrando A gente precisa formar costureiros Isso vai servir para Serra Negra? Vai virar uma concorrência interna Dentro da cidade? A gente precisa ver o que está faltando Não é jogar mais gente No mercado de trabalho Sem espaço Eu acho que isso é totalmente errado É sem lógica Não foi analisado O que precisa ser feito O problema é De Serra Negra É isso que você falou Não há projetos Não há projetos Não há A perspectiva Como o Roger falou Às vezes De um emprego Por que não? Por que não Fazer em Serra Negra Então uma escola de hotelaria Hotelaria Que seria uma questão aí A ser aplicada Nos nossos hotéis Uma mão de obra especializada Eu tenho comércio na cidade Tivemos a notícia ontem Do cunhado Da moça que trabalha comigo Que é lá de Cambuí Na cidade de Cambuí E ele praticamente ajuda ela Na criação Do seu filho Que mora lá em Cambuí Ele foi sequestrado Com o seu caminhão E estava na dura Graças a Deus Acharam ele hoje Está com vida O caminhão se foi Mas foi os anéis Ficaram seus dedos Minha mãe chegou preocupada Dizendo Nossa Se a Sueli sair Na loja O que nós vamos fazer Porque é uma funcionária competente Uma funcionária Como se diz Que se enquadrou Qualificada Qualificada Trabalha direitinho Uma moça Super honesta Se ela precisar ir embora Meu Deus do céu O que nós vamos fazer Porque não acha Mão de obra De balconista Vai ser a negra Não tem mais A política O setor administrativo Tem que dar direção A gente precisa que O setor administrativo A parte política Da cidade Dê a direção Agora Os empresários Eles vão precisar Dizer o que eles querem E a população O que precisa Porque eles também Precisam de emprego Eles precisam de moradia Eles precisam de uma porção de coisa No caso Vamos dizer assim Tem que fazer Vamos vender Lotear serranego Dentro de serranego Não é assim A gente precisa ter áreas De preservação A gente precisa ter Corredores ecológicos Isso não é feito aqui Não é analisado áreas Onde precisa ser construído Nessa última sessão Da câmara Eu vi o vereador Falar que a gente Não mora em árvore A gente não mora em árvore Mas a gente depende Da árvore Para tudo Manda ele respirar a casa Então Agora Eu penso assim Você não precisa comer Você não precisa Que a abelha polinize A flor Para que tenha o alimento Você não precisa Da água Você não precisa Do ar puro Lógico Está certo Todo mundo precisa de casa Mas tem que ter Área para casa Tem que ter Área de preservação Tem que ter O espaço dos animais Tem que ter O espaço das pessoas Saber separar Saber direcionar as coisas A gente vê que Serra Negra Está todo mundo perdido Está todo mundo Metendo sozinho Por isso que a gente Precisa dar união Direcionar Para que a gente Vá para um caminho só Já que ele falou Em casa Vereador As pessoas precisam De casa Eu gostaria de saber Se há alguma Política De planejamento Habitacional Aqui em Serra Negra Você tem conhecimento De alguma coisa Nesse tipo? Vendo e encontro Aquilo que o Paulinho Está falando Estou falando De loteamentos Particulares De empreendimentos De políticas Habitacionais Hoje em Amparo O prefeito entregou 28 casas Para pessoas Que estavam Em áreas de risco Em áreas de preservação Ambiental E a área pública Hoje foi entregue A chave de 28 casas E tem mais um projeto De 194 casas Através de vários Programas sociais Entre eles Em parceria com a Caixa E com o Governo Federal Através de busca De verbas E é o que a gente Está vendo Em Amparo Tem Pedreira Em Serra Negra Eu não vejo Esse tipo de coisa Vocês têm conhecimento De alguma política Habitacional Aqui em Serra Negra? Há muitos anos Não sai do papel Tem projeto Mas já faz Governos e governos Que como é que é? Teve a última vez Que foi feita Serra Negra Foi os prédios Do CDHU Não tem? Não tem outra notícia O que está acontecendo É que a Caixa Econômica Está financiando casas A gente está vendo Que está sendo construída Casas em vários lugares Mas é uma coisa assim também Que não resolve todo o problema Não é? Gente nenhuma E essas casas Estão sendo construídas Em áreas onde não deveriam Ser construídas Vão criar mais problemas No futuro E há muita especulação Muita especulação Em cima disso O valor é muito alto Para o tamanho da casa A gente vê que não é uma coisa Bem planejada Bem estruturada Bem Você não vê um planejamento nisso Uma vez eu ouvi falar Que Serra Negra Não tem déficit habitacional Que não tem Trocando em miúdos aqui Que não tem gente pobre Em Serra Negra Que não precisa de casa Eu ouvi isso Você já viu o preço do aluguel Em Serra Negra? O preço do salário em Serra Negra? Eu ouvi Eu sei Eu não sei o que é pagar o aluguel Eu não sei o que é pagar o aluguel Só tem um processo de salário Que você falou O PT A nível federal Paulinho Se destacou Pela distribuição de renda Política de distribuição de renda Tentar dividir um pouco Mais o bolo Queira ou não O Lula conseguiu isso E tirou muita gente Da linha da miséria Dando um pouco de dignidade Para essas pessoas Em Serra Negra Que eu vejo Que a gente tem um comércio Aqui da Coronel Que A julgar pelos carros Estacionados Em frente a suas lojas Não generalizando Tá? Chicão Os funcionários Ganham muito mal Na maioria deles O que você Poderia ser feito O que você tem na cabeça O que pode Que planejamento Pode ser feito Para Esse bolo Ser dividido De uma forma melhor Existe uma coisa Estranha em Serra Negra Porque é o seguinte Você Se você é dono Do prédio na Coronel E você tem uma loja Você se mantém Você pode pagar Um salário melhor Agora Se você não é dono Você alugou Você pagou luvas Você contratou um funcionário Você paga imposto Você paga contador Você paga telefone Você paga água Você paga luz Que sobra para você pagar Para o funcionário Você tem Se você fizer isso Você tem 3 ou 4 anos Para ficar na loja Todas as suas gorduras Todas as suas reservas Tudo embora Eu já passei por muito isso O que acontece Depois de 3 ou 4 anos Você entrega o ponto Duro, sem dinheiro Não consegue nem pagar o funcionário Aí vem uma outra pessoa E aluga esse ponto Ele vai ficar mais 4 anos Então existe Não querendo falar Que todo mundo faz isso Mas existe assim Uma especulação Mais em cima Das pessoas que alugam E tentam manter O comércio em Serra Negra Do que a mercadoria Que ele vende Por exemplo Se eu vendo camisetas Quantas camisetas Eu preciso vender Se eu vendo joias Quantas joias Eu preciso vender Para tirar aquele lucro Para pagar o aluguel Para pagar todas as taxas Tem Tudo que tem em cima É muito difícil Agora vem do encontro Muito o que o Roger falou Divisão de renda Divisão de poder Serra Negra Roger E Paulinho O dinheiro Está na mão De muitos Públicos empresários A gente pode considerar Empresários Serra Negra É complexo Agora é complexo É complexo Por causa de um empresário Por causa de um empresário Eu sinto que Serra Negra Acabou virando Uma capitania hereditária Entendeu São poucos Nenhum Isso é errado Não é errado Isso levou a isso Chegou a essa maneira De se pensar De se agir Porque Contingências Que levaram a isso Facilidades Elanças Tudo mais Chegou dessa maneira Bom Você perguntou O que o PT Pretende fazer a respeito disso O que a gente precisa fazer É desenvolver um turismo Mais forte Onde chegue Pessoas Vêm para cá E gastem mais Deixem mais na cidade Permaneçam por mais tempo Que eu peguei o turismo De 30, 40 anos atrás Onde o turista Que vinha para cá Tinha dinheiro O cara comprava Propriedades aqui Ele se mantinha Um mês inteiro aqui A gente chamava de veranista Na época Não era nem turista Era veranista O cara ficava o verão aqui O cara ficava o inverno aqui Um mês inteiro gastando Isso dava um rendimento Para o comércio muito maior Hoje não O pessoal se mantém assim Levando da maneira que pode Agora O que que precisa fazer? Também a gente precisa Pensar que existe uma história De Serra Negra O pessoal que trabalha Com artesanato O pessoal não produz mais Ninguém está produzindo mais nada A gente precisa botar esse pessoal Para trabalhar Para dar emprego Para essas pessoas Aí quando você fala assim Vamos chamar o Senai Para fazer Um curso Colocar um monte de gente No mercado de trabalho Eles vão trabalhar onde? Agora Se desse espaço Para quem já sabe trabalhar Ensinar isso daí A gente tem profissionais Que estão ficando velhos E não passam O que sabem Para os mais novos Não existe interesse O que que o turista Vem procurar em Serra Negra? Se não vem procurar É o artesanato A cultura O que a pessoa Tem de diferente Porque o que a gente tem aqui hoje É muito parecido Com o que tem em todas as cidades O que que está atraindo O turista para cá ainda? Será que não precisa A gente analisar isso? Encontro com outro problema Que você citou no começo Eu acho que Serra Negra Hoje em dia Vive exclusivamente da fama que tem Não, então Mas talvez Vem no encontro, Paulinho Com aquilo que você falou No começo do programa Qual que é a identidade De Serra Negra? Estância Hidromineral Climática Ele vem aqui Ele não tem clima Ele vem aqui Ele não tem fonte limpa Ele vem aqui Ele não tem comércio diversificado Ele vem aqui Ele não tem preços De hotéis Não Diferenciados Né? Num um circo Fechando Aí a questão Da pensão Completa Voltando Qual é a identidade De Serra Negra hoje? O que o turista Vem buscar Em Serra Negra? Se ele não tem O título da cidade Não está Embutido Na sua Presença aqui Você vê que a gente Trabalha totalmente Isolado Cada um O comerciante Trabalha isolado Ele tenta lutar Pela maneira dele De vender o seu produto Às vezes até tem concorrência Com outro Vendedor do lado Outra loja do lado Que precisa fazer um preço Que consiga vender Então existe até Uma espécie De o que a gente falava Antigamente Existe um canibalismo Porque você joga o preço Para baixo Outro joga o preço Mais abaixo Outro mais abaixo Até que a mercadoria Chega num preço Que não tem mais como baixar Aí fica ali Naquilo Muito tempo Outra coisa Que eu acho Que poderia ser melhorado O turista que vem para a cidade Não frequenta a cidade Ele não está frequentando a cidade Está frequentando os hotéis Só hoje Os hotéis tem toda a capacidade De manter o turista lá dentro Se a gente conseguisse Que o turista que vem para a cidade Frequentasse a cidade Frequentasse os restaurantes Frequentasse as lojas Dividisse um pouco mais isso A renda seria mais dividida A trairia muito mais gente E o turista se sentia muito mais livre Mas eu acho que é uma maneira de pensar Naquele caso que eu volto novamente A gente precisa dos empresários A gente precisa da política A gente precisa da população Toda junta Num projeto só Você viu o investimento Que foi feito aqui na praça Foi só O café-boteco O rapaz do outro lado aqui Já deu uma melhorada O do lado já Também deu uma Se diz, né? Uma maquiada no seu comércio E você passa ali Sábado, domingo à tarde Está lotado de gente Está lotado de gente Está lotado de gente Fora do setor do setor político É uma orientação É uma orientação de trânsito Se não é Alguma coisa que seja diferencial A Serra Liga também tem outro A gente percebe que Falando novamente da sessão da Câmara A gente viu o prefeito falando E foi feito a manutenção de escolas Foi feito isso Tudo bem Eu acho que isso tem que ser feito Mesmo a obrigação dele fazer Não tem Nem como ir contra isso Mas As verbas que vêm para a Serra Liga É a verba de idade A gente sabe que vem É usável para asfalto E outra Que é a verba Do deputado O que a gente acha Que a gente consegue Através de projetos De projetos bem feitos É trazer muito mais verba Para a Serra Liga O PT tem condição De trazer muita E tem muito dinheiro esperando O Paulo Eu costumo sempre falar Se o prefeito Ficar sentado Dentro do gabinete Ele não administra Eu trabalhei Oito anos na prefeitura A vida era Ir para São Paulo Às vezes Três vezes na semana Campinas Atrás Que você falou Falar com deputado Ir no dado Com os projetos Ir no palácio Assinar convênios Eu não participo Diretamente Da administração A gente está na política Mais por Querer fazer alguma coisa Quando eu comecei A participar da política Há 29 anos atrás Eu não mudei de partido Estou há 29 anos no PT Então eu tenho Uma vida ligada Ao PT desde o começo Quando a gente tinha que Tomar cuidado Para não me apanhar na rua Quando eu jogava um bomba Na porta da minha casa Quando a gente saia Com camiseta Tinha que tomar cuidado Na rua Desde essa época Eu penso o seguinte Eu acho que A gente precisa fazer Alguma coisa Em função De acrescentar Alguma coisa Para a sociedade A gente precisa mudar Direto Direto O Suplicy Eu tenho mandado Muitos e-mails Para ele Tenho recebido Da assessoria Do deputado Muitos e-mails Pedindo informação De Serra Negra A gente vai mandando Porque a gente pode Manda muita coisa negativa Porque tem muito mais Coisa negativa Do que positiva Mas eles querem trabalhar Na região nossa Eles precisam trabalhar A gente Tinha uma macro Que era a macro Campinas Eram 59 cidades Para ser Visitadas pela macro Era muito grande A gente conseguiu Dividir essa macro E transformar Em uma macro De menor tamanho Que chama macro Mantiqueira E essa macro Os deputados Que estão aí Estão querendo participar É uma nova visão Da região nossa São muitos deputados O Benjuini O Simão Pedro Eu tenho até Trouxe até um nome De muitos deputados Aqui É uma lista É uma lista enorme Milton Lima Elitato Muitos deputados Querem trabalhar Essa região Mas como? A gente precisa estar É a administração A gente precisa apresentar Projetos Porque toda vez Que eles cobram Qual o projeto Para Serra Negra? Qual o caminho De Serra Negra? Como é que é lá? A gente estava conversando Com o Benjuini Numa reunião Há dois ou três meses Atrás Só que foi três meses Atrás Em Águas de Lindor Ele falou assim O que acontece Em Serra Negra? Explicando a situação Para ele Ele falou Pô, Serra Negra Tem água mineral A água mineral De Serra Negra É famosa E a gente está perdendo Muito com isso Ele falou assim Quem sabe a gente Consiga fazer Alguma coisa Para o Reuters Da água Vamos trabalhar Esse projeto Vamos juntar Um pessoal E vamos começar A fazer um projeto Em cima disso Muito importante Passa para mim As informações E eu estou mandando Informação para ele Uma hora Isso vai cair aqui Só que a gente Precisa ter esse projeto E a gente precisa Que a população Participe também Não sozinho Mas o grupo junto Você citaram Ontem a sessão Da Câmara Estava acompanhando Estava aqui No equipamento Aqui acompanhando O programa do Kiko Ontem Ele falou que No pronunciamento Do prefeito Essa ainda Temos o que falar Ele falou que Ele trouxe os índices Da Firjan Não, não De alfabetização Em Serraninha Era de 17% Ele trouxe 87% Ele falou Que índice é esse? Ele falou de 12 ainda 12? Mas não é tão maior Na Somália Não é tão maior No Corvo Aonde nós estamos Pelo amor de Deus Quem é que fala Quem é que É um insano Que escreveu isso Para o nosso prefeito Ele falou Alguma coisa Do índice Firjan A questão do Firjan Aí eu vi num blog Da cidade Que até foi Um vereador de Amparo Que colocou isso Eu queria saber O que era isso Foi pesquisar na internet Aí eu fiquei com vergonha Porque eu comparei Serra Língua com o Amparo Olha É vergonhoso É vergonhoso Exatamente Eu vou até Abrir um parênteses aqui Na verdade O Carlos Alberto Que é o vereador Lá de Amparo Colocou em dúvida Colocou em xeque O... Do X Hum? Do X Colocou em xeque O... O índice Firjan Que Amparo Ficou na décima nona Colocação Serra Língua Se não me engano Está em 354 Tá E que Amparo Colocou como Qualidade de vida Tudo Esse índice O Paulinho Chicão Ele avalia Três quesitos Educação Saúde Emprego E renda Por isso que Amparo Obteve o décimo nono lugar Isso daí O caso do Carlos Alberto Falar Que diz mentira Não sei o que Isso é conversa fiada Porque é papo de política Oposição Mas é um índice importante Se for pesquisar na internet No Google Vai ver que essa avaliação Acontece todo ano E todas as cidades Que obtenham uma boa pontuação Divulgam isso como qualidade de vida Então vai te falar Se eu não me engano Serra Língua Fica em 354 Então você vê que É uma margem muito grande Entre uma cidade Na estatística Você vê os gráficos Em vermelho e azul O gráfico de empregos Em Serra Língua Está em vermelho Então quer dizer Emprego em Serra Língua É complicado Mas é índice estadual Esse ou é índice Nacional Nacional Trezentos e pouco É E eu falo décimo nono Trezentos e pouco Serra Língua está Nacional Nacional Mas se você for analisar Saúde O que é Emprego E educação E educação Trezentos e pouco Serra Língua está um pouco Melhor em educação Mas eu não sei também Como que é avaliar Mas isso daí É uma coisa até Que eu queria perguntar Para vocês Saiu uma notícia Que o prefeito Investiu Agora eu não lembro Os valores Agora saindo Com o Marco Bueno Sobre isso Que A prefeitura Investiu Oito milhões Na educação Se eu não me engano Que fazendo as contas Dava o percentual Que é para ser investido Por obrigação Da prefeitura Como é que vocês veem isso? Porque o cara divulgar Que investiu isso Como sendo uma coisa De outro mundo Você não tem A sua obrigação A sua obrigação Só tem aquele percentual Investiu o percentual Mas já está dentro Da obrigação dele Mas isso não é nem uma obrigação Porque isso aí Eu já dei alguns exemplos Exemplos aqui Agora Como a verba da saúde Da educação é maior E a da saúde vem em segundo lugar Muitas das coisas são maquiadas Para o secretário Meter o chamegão na nota lá Falando em nota Novamente Só uma correção Só uma correção É bem diferente É bem diferente Na educação de Serra Negra Foram construídas escolas Creches Entendeu? Tem tangélios Eu acho que nem a parte física Que é importante Eu acho que a qualidade do ensino Que deveria ser mais trabalhada A condição do estudo Porque a parte física Que você construiu um prédio É coisa simples Agora Mas você tem uma educação de qualidade Isso a gente não vê Temos informações Inclusive Que a minha irmã é professora Temos Eu tenho essa informação De que está ocorrendo em Serra Negra O êxodo estudantil Do ensino médio Mas isso é fato Do ensino Você avalia A gente estudando a escola A gente estudando a escola Fundamental até oito anos Beleza Mas e daí para frente? E daí para frente Está ocorrendo isso Muitas classes Por exemplo Do Juvinho Fecharam A escola de bairro Lá de São Luís Enfrenta dificuldades Enfrenta Para abrir salas E está ocorrendo isso Está ocorrendo o êxodo Em Serra Negra Do ensino médio Tem gente estudando em Monte Alegre Tem gente estudando em Amparo Porque aqui Eu não sei o que está ocorrendo A gente Não sei Eu vejo por mim No bairro onde eu moro Eu vejo as crianças Que às vezes chegam na oitava série Sem saber ler e escrever Não sabe Não consegue ler o livro E interpretar o que está naquele livro É estranho isso Funcionais Porque uma época Por meio puto Você não passava de ano Você tinha que voltar para trás E começar tudo de novo Agora a pessoa A criança está numa idade Vai empurrando Vai empurrando até que ela saia da escola Sei lá Que qualidade é essa de ensino Alguém pode criticar Vou falar Acho que é atrapalhado Porque a escola O nível médio É estadual Não é municipal A gente tem que ser coerente Tem que ser Como se diz O mínimo de noção Que a base É tudo E também não é Se o aluno não tiver a base Não vai para frente Mesmo porque A educação em nível Ensino médio Estadual A gente já sabe É que pé anda Que há muito tempo É uma porcaria Com a implantação Daquela maldita Progressão continuada Instalada pelo PSDB Em São Paulo Geraldo Alckmin Em São Paulo Que está uma porcaria Então assim O município Eu acho que tem que dar Mais do que o básico A educação básica Para chegar a algum lugar Para tentar chegar A um lugar É isso aí Meu povo E Paulinho Outra coisa Vamos entrar um pouquinho Mais na questão política Isso que é mais importante É essa parte política A gente precisa Mostrar para a população O que está acontecendo Porque A gente acha que Eles precisam saber Mesmo os políticos Que estão ouvindo esse programa Precisam saber Como é que está Essa situação De que maneira Está se desenvolvendo Exatamente Eu quero saber Como estão Com outras articulações Esse grupo de oposição Que muito tem se comentado Através Dos noticiários Do blog Das pessoas A boca pequena Como é que está Você acha que vai unir Tudo mesmo Na hora H Você acha que vai ter Muita briga de vaidade Não Briga de vaidade Vai ter Já tem A gente sabe que tem Dentro do grupo Mas eu acho que tem Que tem que ter coerência Sozinho Ninguém vai chegar lá Ninguém vai mudar nada E a gente está colocando O PT desde o começo Graças ao Marquezine No começo Ele começou com aqueles Cafés da Manhã Foi um empurrão Achei interessante aquilo Que não era Talvez a ideia dele Era mais mostrar o partido Que ele estava começando E isso deu um empurrão Dos outros políticos Também que estavam parados Talvez esse processo político Tivesse que começar Depois do carnaval E começou antes E isso foi ótimo Eu achei interessante Muito bom isso E a gente começou A fazer reuniões E começou a dar certo A gente apresentou Um documento Que esse documento Seria um termo De compromisso Para que os partidos Firmassem com a gente Que seguia o mesmo caminho No começo Esse documento assustou A gente conseguiu Dois partidos assinar Esse documento E ficou naquilo Passaram dois meses Três meses E isso começou A preocupar Os outros partidos O que está acontecendo Nessas reuniões Que estavam ocorrendo Começou a vir mais gente E como eles viram Que a ideia era boa Que a ideia não tinha Nada por baixo do pano Ninguém estava fazendo Nada contra ninguém A gente estava Trazendo uma ideia nova Vamos se juntar Vamos fazer um projeto É, mas e o nome? Esqueça o nome A gente não quer nome Serra Negra sempre Viveu de nomes Punha o nome aí E todo mundo ia atrás do nome Isso está errado Porque esse nome Vai chegar na prefeitura Na administração E vai transformar Aquilo num cabelo de emprego O que a gente quer? A gente quer que Tenha uma prefeitura Um centro administrativo Não uma prefeitura Um centro administrativo Onde as pessoas trabalham Sejam técnicos Até que sejam profissionais Chegam lá e sabem O que estão fazendo Não adianta ter um monte De gente lá dentro Botando cabeça Isso vai mudar alguma coisa Para a cidade? A população precisa saber Que tem um caminho E esse caminho É a parte técnica Tem que ter técnicos Lá dentro trabalhando Conhecer o que estão fazendo Na área do turismo Na área de saúde Na área do meio ambiente Eu conversei com Com o funcionário Da prefeitura Esses dias Aqui na esquina Meu amigo da época De trabalhar na prefeitura Ele diz que É impressionante O que tem De fantasma Assombração Dentro do Paço Municipal De alienado Não são fantasma mesmo Quando ele vai Para pegar a cesta base Ele falou O que você está fazendo aqui? Eu trabalho na prefeitura O que você trabalha? Nunca viu Sei lá Que engraçado Cozinheiro A maior empresa Dentro do Serra Negra Que dá mais emprego É a prefeitura A gente sabe disso Então É até difícil Você mexer com política Dentro do Serra Negra Sabendo que todo mundo Depende da prefeitura De algum jeito Por um parente Ou por alguma coisa Depende da prefeitura Então é difícil Quando o PT Quer falar alguma coisa Às vezes tem que tomar Muito cuidado Com o que está falando Porque é paulado Em cima da gente É difícil Diz que a prefeitura Está mal assombrada Geralmente Antiguidade Atrai assombração E o que mais tem Dentro da prefeitura É a antiguidade E quanto aos partidos Que estão nesse grupo Que a gente tem Oito ou nove partidos Que já assinaram Não tenho certeza Porque ainda O documento está girando Na mão de outros partidos Porque estão analisando Também A gente sabe que está Entre oito e nove partidos E todos Seria possível Uma pré-eleição Dentro desses partidos Você acha que poderia Ser o caminho Minhas prévias Em Estados Unidos Todo partido Vai lançar um pré-candidato A ideia nossa É que cada partido Lança seu pré-candidato Vai para a rua Na campanha E vamos colocar isso Na mídia Esse pré-candidato Ele vai ser Avaliado pela população E pelo grupo A gente acha que O nome que se destacar E que tiver Esse projeto Nas costas Sem o projeto Para nós não interessa Interessa com o projeto A hora que o projeto Tiver feito E a gente tiver um nome Que se desponte Todos os partidos Vão apoiar É isso que a gente A gente tem E como é que Vocês imaginam Esse despontamento Do nome Por exemplo Pesquisa Uma pesquisa idônea Se a gente quer fazer Esse nome Que sair dessa pesquisa idônea Talvez a gente pague Uma pesquisa Em O grupo Todos os partidos Pagam uma pesquisa E a gente vai saber Qual o resultado Dessa pesquisa E serão feitas Várias pesquisas Até que a gente Chegue no resultado Mas mesmo esse nome Que sair dessa pesquisa Ele tem que ser avaliado Pelo grupo Se ele não tiver O respeito do grupo A gente não apoia também Então é por isso Que ele tem que ser avaliado Duas vezes Paulo Então Você falou do Marquezine Tudo Da importância dele Que no começo Ele promovia Aqueles cafés da manhã Tudo E como é que Você está vendo Por exemplo Eu gostaria Até que o Chicão Falasse sobre isso Essa ausência Do Do Paulinho Escaquete Por exemplo Já teve alguma reunião Com ele Ele já Se prontificou Em ajudar Já Eu acho que ele está Se mantendo Um tempo Eu acho que ele vai acabar Chegando a conversar Com a gente Porque pelo que eu conheço Ele está se mantendo Isolado um pouco Para ver de que maneira A coisa vai se formalizar Se vai concretizar isso Mas eu acho que Provavelmente ele vai chegar Inclusive A gente já tem Um comunicado Que talvez ele E a mulher dele Assine Para a gente Já passaria 11 partidos A gente também tem Uma confirmação Do PCdoB também Que vai assinar Seriam 12 partidos Então serão poucos partidos Que vão ficar de fora Desse grupo Eu acho que O PMDB também Já Afirmou que vai assinar também E a gente só está aguardando Completar esses 12 partidos E a gente vai Botar a campanha Para rodar É A maneira do Paulinho Estacchete No caso Conduzir Ela é muito peculiar Todos nós conhecemos A sua maneira Todos nós Eu particularmente conheço A sua maneira De conduzir As negociações Conduzir No caso Essa sucessão municipal A questão Que eu vejo Por parte do Paulinho E pela última vez Que eu conversei com ele É justamente Na questão Do desgaste Ele não quer Ter o desgaste De ter O seu nome Submetido Talvez como candidato A prefeitura De Serra Negra E no caso A situação Hoje Que vão fazer A oposição Essa nova composição Vim bater justamente Nessa terra Que ele não pode Que ele não pode Que ele não pode Que os votos Não vão valer Ele já passou isso Em 2005 Então eu acho Que ele não quer passar Então eu acho Que ele está tentando Algum jeito Com a sua inteligência Que ele é muito inteligente De buscar Essa confirmação E tendo Essa confirmação De que ele Possa ser Aí sim Ele vai Eu acho Que para o campo De batalha Se ele tiver A negativa De que ele não pode Aí ele vai buscar Alternativas E dentro Dessas alternativas Claro A sua esposa Eu acho Que estaria A disposição Para concorrer Todo partido Que chegar Acrescentar alguma coisa A esse projeto Eu acho Que é interessante A experiência dele Como prefeito A experiência Da esposa dele Tudo é importante Para esse projeto E eu acho Que muitos outros Que foram vereadores Vão chegando E vão trazendo Coisas novas Para a gente Vamos conversar Vamos ver O que a gente pode fazer E direcionar Para alguma coisa Maior para a cidade Porque o tipo De política Que existiu até hoje Eu acho Que está acabando Vai acabar A gente não tem Que pensar Que isso vai Permanecer para sempre Não A gente está percebendo Que está mudando já E eu não sou advogado dele Eu não tenho procuração Para defender ele Eu costumo dizer O pessoal fala Puxa saco O Paulinho Antes de ser vereador Ele era meu amigo Antes dele ser Presidente da Câmara Ele era meu amigo Antes dele ser prefeito Ele era meu amigo Então portanto Ele continuou Sendo meu amigo E você pode ter certeza Se ele assinar Algum documento Que ele se comprometa Com o projeto Ele vai cumprir Porque ele é companheiro Ele vai até o final Pode ter certeza Eu acho que O político Que ficar de fora O político Que fizer Uma jogada diferente E não participar Ou que estiver dentro Do grupo E fizer alguma coisa Erra Está queimado para sempre Ontem eu estava vendo Uma frase Que eu achei muito interessante Que é sobre política Dizendo que Na guerra você morre uma vez Na política Você morre muitas vezes Então é isso O que é o Jorge O Jorge Abram Lincoln Acho que perdeu Doze eleições Até ser presidente Dos Estados Unidos O Lula perdeu Três Quatro E quantos outros Vereadores estão aqui Ex-prefeitos Que estão aí também Que estão mortos Toda vez que Disseram o nome deles Mais uma vez Eles vão morrer Porque não cumpriram O que prometeram Não fizeram O que tinha que ser feito Fizeram uma coisa Individualista Não pensaram Não, não é individualista Individualista Para um indivíduo Fizeram um jogo De um indivíduo só Não é isso que a gente falava Aqui nos nossos programas Diúdos Diários Desculpe Diários Diários e diúdos Diários e diúdos A gente falava aqui Eles não fazem jogo Assim de Como se diz De incompetência deles Eles seguiam Uma cabeça Ou seguem Uma cabeça Um cara Que nós cansamos de falar Que não tem responsabilidade Nenhuma Porque ele não é Nada Frente A administração pública Nada Só isso Uma coisa que eu queria comentar Com você, Paulinho Saber o posicionamento Do PT Em relação a isso É que aqui em Serranil O que a gente percebe Justamente pelo tipo De política Que é praticada aqui Pela atual situação É a questão etária Da política Você não acha que tem Muito pouco jovens Se interessando Pelas questões políticas Da cidade? Eu acho que tem Eu acho que é uma falha Da população Eu acho que a população Devia se interessar Mais pela política A política é Na verdade Muita gente fala Olha eu não gosto de política E política é a coisa principal Nós fazemos política Todo dia Fazemos política com o vizinho Fazemos política Com o cara do açougue Com o mercado Todo dia a gente está fazendo política A gente está conversando Agora Essa política Que é a política profissional Essa política que está aí Precisa ser fiscalizada Pela população Porque você não pode Dar uma carta branca Para um cara agir no seu nome E a população faz isso Depois a população reclama Que o tal vereador Não fez aquilo Não cumpriu Você analisou a vida dele Você votou no cara certo Mas política é tudo sem vergonha Política não é tudo sem vergonha Política é gente É gente do povo Igual a todo mundo Agora se você analisar Você colocar o cara certo lá O cara é honesto O cara que você viu Que ele tem uma vida regrada Uma vida que segue Um projeto Segue uma coisa Interessante para ele E para a sociedade Você vai colocar o cara Ele vai fazer alguma coisa Mas você coloca um cara lá Que não tem compromisso com nada Ele tem compromisso com ele Ele está trabalhando Em nome dele Aí você colocou essa pessoa lá Você pode pedir alguma coisa para ele E pior ainda Se você pediu alguma coisa Antes da eleição Ele já te pagou Se ele já te pagou Ele não está devendo mais nada Então eu acho Isso é para deputado Aqui para deputado federal Mas dizia isso Os vereadores Vão lá cobrar o deputado federal Que teve 2 mil votos Aqui em Cearenha Eu falo Não, a conta eu já paguei Os votos lá Eu já te paguei Vai se entender Eu posso ir lá na Câmara Eu posso ir lá na Câmara Muitas vezes Eu não posso cobrar nenhum Que está lá Eu não votei em nenhum deles Agora se eu tivesse votado Esse cara ia ficar no pé dele Ele ia mesmo Porque ele ia ter que fazer O que ele prometeu fazer E ele queria estar lá Com o documento Que ele Você jogou isso na rua Esse papelzinho Está aqui Você vai fazer isso Você tem compromisso comigo Meu voto Vale muito Eu poderia ter votado Eu votei em você Agora eu quero que você cumpra Vocês acham que a gente vai De uma vez por todas Conseguir tirar esse estigma Na população de Serra Negra Você sabe o que eu estou achando interessante Nós fizemos uma reunião no partido Ontem nós fizemos O pessoal da informática Até a gente criou um blog A gente criou um e-mail Que a gente até possa Se puder Depois eu vou divulgar aqui Que o pessoal mande as ideias Para esse e-mail nosso Para que a gente comece a trabalhar Esse projeto para a cidade Eu estou vendo que está chegando Muita gente nova Ontem na reunião Tinha muita menina Muitos moleques Então eu acho que é bom isso Deixa eu passar para você Deixa eu notar aqui O e-mail é SerraNegraPT Arroba Gmail.com Agora eu vou ver O teste do óculos Do Chicão Para ver se ele vai Como conseguir Colocar o GC Oh Está na mão Não tem esse negócio Não Já vai aparecer na tela Para vocês SerraNegraPT Arroba Gmail.com O óculos também está bom O óculos é a idade É lá para maior E tem um blog também Esse blog Como foi feito ontem A página dele Ainda não está Não foi colocada Muita coisa Ainda está sendo feita Mas o blog é É pt-serra-negra Barra Blogspot.com Barra Ou ponto Barra Acho que é ponto Hein? Ponto Logspot.com Esse mesmo Já estou aqui Já tem entrevista De ontem Do Paulão Da farmácia O link E também A chamada Então eu penso Que Você já te deu Uma surpresa No blog Hã? Você já te deu Uma surpresa No blog Eu penso Que as pessoas Qualquer pessoa Pessoa simples Pessoa que seja Que tenha condição técnica De mandar coisa Para a gente Que mande Porque a gente Precisa de ideias A gente não pode Partir do que está Na cabeça da gente Só para criar um projeto A gente precisa De um projeto Que seja O nome da Das pessoas Da cidade Todas as pessoas Acrescente alguma coisa Esse projeto Fala Não Eu tenho parte Naquilo Sabe Que se comprometa Com aquilo também E é interessante Manda as ideias Para a gente É isso aí Chico Alguma pergunta Para o nosso convidado Fique à vontade Acho que As perguntas Foram todas Respondidas Da maneira Dos comentários Inclusive Eu acho que É por aí Realmente Vocês estão No caminho certo Poder dizer Nós estamos No caminho certo A gente estava Conversando aqui Nos bastidores Justamente Sobre isso E a intenção De fazer realmente Essa política séria Essa política de projeto Que eu acho Que é o mais importante E ter essa Consciência Da união Para que se não Serra Negra Ficou parada Quatro anos E vai Realmente Para frisar Mais e mais Vai ficar Como quer Convalescer Se isso Que está aí Não sair Do passo Palácio Das águas Vou frisar Mais uma vez Aquilo que o Roger Falou A respeito Do grupo Político Que a gente Está formando O grupo Está forte Está unido Qualquer comentário Que aconteça Que tem isso E aquilo É mentira Eu posso falar Porque eu estou Participando de todas As reuniões Inclusive A maior parte Das reuniões Eu que vou Atrás do pessoal Para reunir Então a gente Consegue um lugar Ou outro Sempre lugar neutro Para fazer a reunião Para que não fique Parecendo que é uma coisa De uma pessoa só Que a pessoa está organizando Todos os partidos Estão no mesmo nível Todo mundo está Trabalhando De forma igual E muita coisa Vai aparecer na imprensa Mas a verdade É que o grupo Está unido Prensa aqui Então é isso Que é a última Não tem Na verdade não tem Tem a A imprensa A imprensa A imprensa Até alguém Até a máquina De offset Vai lá Essa tal imprensa Está tão velha Que está na hora De se aposentar Aposentaram Até a página Policial Graças Que apareceu Para poder mostrar Se ele tomar O processo Se ele tomar O processo Das variedades Acabam as variedades Se ele tomar O processo Do classificado Acabam o classificado Se ele tomar O processo Do editorial Não tem Se ele tomar O processo Contra a capa Acaba Contra a capa Daqui a pouco Vai ficar só assim O jornal E o grande problema É que nem Chega para tomar O processo É um jornal Que faz acordo Mas enfim Paulinho A gente está chegando No final do programa Eu queria que você A palavra agora é sua Para você Use a buja Novamente agradecer Esse espaço Porque é importante Que a gente passe Informação Tentar ajudar De alguma maneira Acrescentar alguma coisa A mais Na humildade Da minha pessoa E do pessoal Do partido Que está sempre unido Sempre conversando Tentando fazer alguma coisa Que a gente Possa acrescentar Algo mais A cidade Ajudar Que essa cidade Se desenvolve Desenvolve para todos Não para um pequeno grupo A gente trabalha Sempre na questão De fazer para todos A gente É um partido Que se uniu É o partido Dos trabalhadores Que se uniu Para fazer A parte do trabalhador Então a gente está aqui Tentando fazer isso Aqui em Serra Negra Há muitos anos Correndo A gente poderia estar Dentro da prefeitura Como muitas vezes Foi proposto A gente trabalhar Lá dentro E a gente fugiu disso Para não Estar preso Uma outra ética Uma outra maneira De pensar Que não é a nossa E o que a gente quer É acrescentar Alguma coisa a mais Na nossa humildade Acrescentar alguma coisa E trabalhar Para o Serra Negra A gente não tem Grandes pretensões A pretensão é essa É ver a cidade Se desenvolvendo E como diz um amigo meu Um dia sentar No alto da Serra Na rampa de voo livre Balançar as perninhas Tomar uma cerveja E falar A cidade está no caminho certo Estou fora da política É isso que a gente pensa Legal Paulinho Queria agradecer A tua presença aqui E falar que as portas Estabela Me agradeço novamente O que precisar Da gente Tamo junto Não é isso Carlos Alberto E o que precisar De mim também E para a informação Estou sempre aí A hora que chamar A gente vem aqui Com o maior prazer E hoje foi muito legal Gostei É isso aí Daqui a pouco Daqui a pouco tem jogo Do Verdão Você ficou com a esperança De ganhar 30 minutos Faz o gol Hoje o Chicão dança Se tivesse só o Santos No campeonato O Palmeiras campeão Todo ano Tem os outros Que atrapalham Tem que aguentar Você me abriu as portas E nunca foi diretamente Para essa pessoa O que eu falei Que eu não vou repetir Aqui a história O que eu quis dizer Que aquilo É que a oposição Que vocês aí São oposição Devem mostrar projetos E não ficar só Batendo na situação Não arrumar fatos Injuativos Para bater na situação Que não adianta Então aquilo Foi mais para dar Uma sugestão Que a oposição Deve acordar Para mostrar projetos Essa pessoa Sabe que lado Que eu estou No final das contas Eu nunca poderia Ter assumido um lado Na minha vida Como jornalista E essa pessoa Mais do que ninguém Sabe que eu tive propostas De trabalhar na situação E não fiz isso Entendeu? Por um projeto comum Mas enfim Eu prometi Que não ia mais falar disso Eu prometi Que não ia falar Mais de nada De Serra Negra Mas a gente tem amigos Que comem O nosso miolo Entendeu? E um deles É o Chicão Não estou falando Que eu ainda Estou pensativo aqui Não vou falar Que é o último Programa Opinião e Debate Porque talvez não seja E se não for O foco vai mudar um pouco Eu vou fazer O meu papel Como entrevistador Aqui Como eu fiz Com o Paulo Como eu fiz Durante esses 104 programas Aqui O tempo todo Como entrevistador E vou me limitar A fazer entrevistas Algumas novidades E não vou dar Minha opinião Mais pra nada Quem quiser Minha ajuda Ou quem sabe Sei lá Usar do meu profissionalismo Estou aberto a tudo Mas a minha opinião Eu vou evitar Dar aqui Ao vivo Pra vocês Então eu queria Primeiramente agradecer A todo mundo Que me acompanhou Durante todo esse tempo Desde o mês de junho Do ano passado Agradecer o Chicão O Kiko E eu não sei Ainda estou meio Balançado por certas coisas E eu acho que Vamos ver o que vai acontecer Eu não vou falar muito Senão eu vou gaguejar Aqui Mas é isso que eu queria dizer Se eu magoei alguém Desculpa Não foi proposital Eu acho que tem muita mídia Rolando por aí Que essas se magoam As pessoas O que eu falei aqui O que eu falei sentado Eu sustento em pé Que nem o André falou Meu nome sempre Teve aí no GC A minha cara Sempre teve na câmera Na câmera Que vocês estão vendo aí E eu tenho poucos desafetos E os meus desafetos Sabem quem são E se for preciso Eu chego na cara deles E falo Então Para um bom entendedor Minha palavra basta A pessoa que se magoou Não é o meu desafeto Muito pelo contrário É uma pessoa que ocupa Um lugar na minha vida Importantíssimo Assim como o Chicão Assim como o Kiko Assim como os meus amigos Que me acompanham Então eu sou meio louco mesmo Às vezes dá vontade De chutar o balde E não é a primeira vez Que eu fiz isso Nem vai ser a última É da juventude É, vamos ver o que vai acontecer E antes de terminar O prefeito Paulo Miota Não é questão de puxar saco não O prefeito postou No Facebook dele Essa semana Uma mensagem Do Mário de Andrade Que eu achei Muito Muito coerente E que Que entra Justamente no que eu estou pensando Chama-se O valioso tempo Dos maduros O Chicão falou De juventude Mas estou chegando Nos 30 anos A gente já amadurece um pouquinho Chegando Passou faz tempo Enfim E destruir quem eles admiram Cobiçando seus lugares Talento e sorte Já não tenho tempo Para conversas intermináveis Para discutir assuntos inúteis Sobre vidas alheias Que nem fazem parte da minha Já não tenho tempo Para administrar melindres De pessoas Que apesar da idade Cronológica São imaturos Detesto fazer a careação De desafetos Que brigaram Pelo majestoso cargo De secretário-geral do Coral As pessoas não debatem conteúdos Apenas rótulos Meu tempo tornou-se escasso Para debater rótulos Quero a essência Minha alma tem pressa Sem muitas jabuticabas na bacia Quero viver ao lado De gente humana Muito humana Que sabe rir de seus tropeços Não se encanta com triunfos Não se considera eleita Antes da hora E não foge da mortalidade Só há que caminhar Perto de coisas E pessoas de verdade O essencial Faz a vida valer a pena E para mim, meus amigos Que nem o Mário de Andrade Basta o essencial E o essencial É ter amigos Que me convencem A continuar seguindo O meu caminho Então é isso aí Talvez Sim Talvez não Voltaremos semana que vem Para o programa Opinião e debate E fim de papo E não me enche o saco Para o programa Obrigado.